Agora, olha só essa imagem que vai aparecer aqui no LED. O registro foi feito por uma vítima de uma tentativa de homicídio. A foto tirada no momento exato em que o suspeito, que é um sindicalista, estava atirando. O acusado está sendo procurado pela polícia. O homem que aponta a arma é José Pansini, de 47 anos. Ele é suspeito de, nesta ocasião, atirar diversas vezes contra dois homens, em São Torquato, Vila Velha. A foto do suspeito com a arma em punho foi registrada por uma das vítimas. As vítimas, elas, na verdade, estavam realizando alguns levantamentos para juntar nas denúncias que eles estavam fazendo junto ao Ministério Público. Durante uma dessas situações, eles se depararam com a pessoa do José Pansini, que de imediato sacou uma arma de fogo e começou a iniciar disparos contra eles. As denúncias apresentadas pelas vítimas ao Ministério Público estariam relacionadas a desvios de dinheiro ocorridos durante a gestão de José Pansini nos sindicarnes até março deste ano. No dia do crime, no último mês de junho, os dois homens estariam em busca de materiais que seriam anexados a estas denúncias. E eles acabaram vistos por Pansini no momento em que passavam pela Praça de São Torquato, em Vila Velha. Nenhuma das pessoas foi atingida e se dirigiram diretamente até a DHPP. De qualquer forma, até os fatos que foram denunciados, eles ainda estão em apuração. Então, acredito que tenha ocorrido algo de extremo nessa relação. Buscas foram feitas, mas José Pansini segue foragido. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva pelos crimes de dupla tentativa de homicídio. Pedimos até o auxílio da população, para caso possua alguma informação sobre o paradeiro ou a localização do José Pansini, que forneçam à Polícia Civil, entre em contato através do 181, para que possamos efetuar essa captura. Pedimos até o auxílio da população, para que possamos efetuar essa captura.